O IBGE pesquisa os hábitos de consumo dos brasileiros há 47 anos. Nos próximos 12 meses, técnicos do Instituto vão percorrer 75 mil domicílios de 1.900 municípios do país. Os agentes de pesquisa estão devidamente identificados com o crachá do órgão e treinados para entrevistar os moradores. As perguntas e respostas são armazenadas eletronicamente em um banco de dados. São perguntas relacionadas a características de habitação, consumo das pessoas, relação dos moradores. São perguntas simples. Durante nove dias são realizadas essas perguntas de todos os gastos da família. Zonas urbanas e rurais serão visitadas. No Piauí, mais de 2 mil residências de 62 cidades estão incluídas no levantamento, que deve apresentar o perfil dos gastos das famílias. Nós estamos visitando, a partir de hoje, 2 mil e 7 domicílios no Piauí, com o objetivo de conhecermos as despesas de alimentação e as receitas que as famílias estão oferindo. Esses municípios são avaliados de forma aleatória dentro do Estado e também levando um pouco o peso de representação de cada município tem. Após colhidos e organizados, os dados servirão de base para cálculos e estudos na área econômica. Esses dados vão ser utilizados para atualizar a cesta de consumo de bens e serviços do brasileiro, principalmente para atualizar o cálculo da inflação do IPCA. Isso aí é feito geralmente de 10 em 10 anos e o IBGE aproveita que nos últimos tempos houve um aumento da renda do brasileiro. Isso alterou basicamente o consumo da família brasileira. Então a gente tem que refletir nos nossos índices, nas nossas informações, esse tipo de mudança na realidade brasileira. Cada imóvel deve receber de 3 a 4 visitas em um período de 9 dias para o acompanhamento diário do consumo. Os moradores ganham revistas explicativas e um formulário para preenchimento. Dona Verônica já respondeu as perguntas do IBGE. Uma tarefa bem tranquila. Foi pergunta simples que, ao meu ver, é uma pesquisa de extrema necessidade.